Hoje é dia de encontrar os amigos no parque, fazer aquele alongamento e daí então partir para a corrida. Essa é uma das cenas que está ficando bem comum para esse grupo. A gente já participava de alguns treinos de rua e a gente decidiu montar um grupo de WhatsApp para fazer uma galerinha de 8, 10 amigos para brincar, ficar uma coisa mais organizada. E tomar essa dimensão que já vamos em 130 amigos. Correr nunca parecia uma tarefa tão simples, mas aqui essa turma tira de letra, mesmo quando o percurso é longo. A gente cria uma listagem num grupo de WhatsApp para poder fazer a divisão de quem vai correr 3 quilômetros, quem é mais iniciante, 5 quilômetros e 8. A partir disso também a coordenação cria os percursos que são nas principais ruas movimentadas da cidade. Pegando principalmente a Avenida Caruaru, Rui Barbosa, descendo para o centro. Recentemente o número de corredores vem aumentando aqui na cidade, mas não é aqui na pista de Cooper que eles costumam correr. E sim aqui nas ruas, porque é aqui que eles se sentem mais livres para poder correr. Nas ruas você tem mais liberdade, é uma delícia, é uma sensação inexplicável. Não tem como eu te falar, é só você sair para correr, para você sentir. Um dos maiores exemplos das corridas de rua é o atleta Márcio Leão, que conquistou a meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Já corri o Brasil inteiro, já viajei para a Escócia, já viajei para a Bulgara, vim ser a meia maratona do Rio de Janeiro. Esse ano estou me preparando que vai ter a meia maratona do Rio de Janeiro de novo, que eu vim ser ano passado, esse ano eu quero vencer de novo. Se Deus quiser vou treinar bem para ela e quero chegar bem nela para tentar conseguir a segunda vitória esse ano. Para eles não tem tempo ruim. Seja de noite ou em rodovias, a saúde vem em primeiro lugar. Na realidade, atividade física, para a questão do bem-estar, da saúde, de melhorar. E depois que eu conheci o pessoal dos monstros, aí essa paixão por corrida aumentou ainda mais. E olha que esse esporte vem trazendo benefícios. Eu era uma pessoa muito sedentária, embora magra fisicamente, mas eu estava precisando fazer esportes de alguma forma. Não podia fazer academia por conta do nervo ciático, que eu tenho um problema. Então eu resolvi correr. Para mim realmente está sendo muito satisfatório essa minha nova jornada de corredor de rua. E muito gratificante mesmo. Para mim um dos melhores benefícios que eu tive até agora foi a questão do sono. Que meu sono era muito leve. E principalmente nos dias que eu venho correr, eu durmo feito uma pedra mesmo. Estamos nessa trajetória para buscar uma conquista. No meu caso que é perca de peso, fazer amizades e também minha saúde, que está em primeiro lugar. Já perdi 40 quilos. Aí para mim é uma grande vitória. Não só porque eu corro, mas sim porque eu me sinto bem. Antes eu não corria nem um quilômetro. Hoje já corro 16, 18. Para mim é uma grande vitória sim. Acontece que essa prática esportiva tem aberto os olhos para alguns riscos. É que quem corre está buscando ruas de grande movimento próximo aos veículos. Por isso, a segurança deve ser preservada. Então, correr nas ruas a gente tenta orientar o pessoal. A gente comprou umas LEDs para eles usarem. A gente separa iniciantes e avançados e sempre tem alguém acompanhando eles nas ruas. E orientando por conta dos carros, né? Foi pensando nos riscos de correr nas ruas que uma cartilha foi lançada na internet. Ela conta com diversas dicas para que haja o bom senso entre motoristas e corredores de ruas. A cartilha foi divulgada na internet e dá instruções aos corredores. O corredor, ele não é nem mais importante nem menos importante do que os outros participantes do trânsito. Ele é parte do trânsito. Assim como os pedestres, como os motociclistas, os ciclistas, os carros. Então, cada um tem um papel no trânsito para que tudo flua bem. Bom, tem dicas com relação a como correr, como se vestir, como se portar na rua. Se você precisar subir numa calçada, como é que você vai agir. Se você vai correr no meio da via, ou claro que não no meio da via, né? Mas se você vai correr na margem da via. Como você vai correr nessa margem da via. Se você vem em grupos, como é que esse grupo deve se portar. Em que tempo você deve correr. Então, são dicas nesse sentido. Tchau, tchau.